A Nacional Feira do Peixe de Campos, que geralmente acontece durante a Semana Santa, agora tem um novo cronograma. A Superintendência de Pesca e Aquicultura divulgou um planejamento no qual essa Feira do Peixe será realizada mensalmente em diversos bairros da cidade. O primeiro bairro a receber neste mês de julho é o IPS, nos dias 13 e 14. A Feira do Peixe, que traz pescados frescos e com ótimos preços para a população, traz nesta vez 10 bancas com peixes como tilápia, traíra, camarão, corvina, além de crustáceos e temperos vendidos exclusivamente por pescadores campistas de Lagoa de Cima, Ponta Grossa, Farol de São Tomé, Lagoa do Campelo, entre outros locais. Uma ótima oportunidade para os consumidores que apreciam bons pescados.